Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vim mostrar tudo para vocês sobre a corrida descontraída do coelhinho, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vem comigo então conhecer todas as regras e como garantir ainda mais prêmios nessa corrida. Bom pessoal, corrida da semana então é a corrida descontraída e com ela temos também o coelhinho, então teremos ferraduras extras caso consigamos capturá-lo. Bom pessoal, em relação à corrida descontraída ela é diferente porque não há competição entre a vizinhança, então a competição acontece entre os membros da vizinhança, e em relação ao nosso coelho precisamos capturá-lo para atingir 3 ferraduras extras com prêmios, então a prioridade em relação às corridas que tem o coelhinho sempre será de realizar as tarefas no momento em que ele estiver no quadro. Outra diferença aí em relação à nossa corrida descontraída é a quantidade de tarefas, então vejam só do lado direito da tela as tarefas disponíveis 5 barra 5, ou seja, temos 5 tarefas disponíveis por dia, porém são tarefas fáceis e rápidas de cumprir, então a gente consegue estar acompanhando 5 tarefas diárias até o final da corrida de forma tranquila. Em relação às tarefas, vejam só que o quadro está cheio e também aparece 5 barra 5 em cada uma delas, porque cada tarefa quando algum membro seleciona, por exemplo, na primeira fileira temos uma tarefa do caminhão que está 4 barra 5, porque temos um dos membros fazendo esta tarefa, então assim que ele finaliza, ela volta para o quadro e aí no caso da tarefa do caminhão volta a ficar 5 barra 5 novamente, então se 5 membros estiverem fazendo a mesma tarefa, ela assumirá do quadro e voltará assim que os 5 membros finalizarem, por exemplo, vejam só na última fileira a tarefa da abóbora, 4 barra 5 então também tem um membro realizando por aqui, a do girassol também. As tarefas ficam disponíveis no quadro durante 24 horas, um diferencial aqui também super importante em relação a essa corrida é que não devemos descartar tarefas, então vejam só, quando eu clico em cima não aparece para mim a opção de descarte, tá? Somente de realizar, então tarefas durante a corrida descontraída não devem ser descartadas. Vejam que são tarefas fáceis, todas têm a mesma pontuação, então diferente dos outros tipos de corrida que geralmente ficamos de olho para descartar tarefas abaixo de 320 pontos, tarefas demoradas, aqui não tem o porquê ter o descarte, já que todas as tarefas seguem a mesma pontuação de 50 pontos. Então, basicamente, regras básicas da corrida descontraída. Não há competição entre a vizinhança, a competição acontece entre os próprios membros, temos aqui em relação às tarefas 5 disponíveis por dia e como temos o coelhinho, temos aí 3 ferraduras extras que podem ser obtidas caso aconteça a captura dele. Vejam aqui que no quadro aparece quando o coelho ficará indisponível, no momento como ele está no quadro, ele ficará indisponível daqui a 3 minutinhos e 47 segundos. Então, ainda tem um tempo para que os membros façam as tarefas durante a permanência do coelho. Quando o coelho for embora, o ideal é que os membros aguardem para realizar novamente tarefas no tempo em que o coelho estiver no quadro. Por quê? Precisamos que a prioridade seja ele para receber aí a ferradura extra. Então, olha só, primeiro coelhinho foi capturado, então já temos os prêmios da primeira ferradura extra e como eu falei para vocês, ainda teremos aí mais dois coelhinhos por vir. Então, olha só, agora aqui no quadro ainda está aparecendo o coelhinho, porém aqui na onde aparece a posição já não tem mais um coelho para ser capturado no momento. Então, nesse momento da corrida, caso ainda seja realizado tarefas em que o coelho está, ele não será contabilizado. Por quê? Como ele já foi capturado, ele ainda demora um tempinho para retornar novamente e aparecer aqui na posição para que a gente comece a capturá-lo. Então, em relação à quantidade de coelhos, são 50 coelhos a serem capturados, parece uma quantidade grande, mas é bem tranquila, principalmente considerando que são cinco tarefinhas diárias para cada membro da sua vizinhança. Bom, pessoal, em relação às nossas tarefas, como eu falei para vocês, são tarefas fáceis pela quantidade que temos e tarefas rápidas de cumprir. Uma super, super dica que eu quero deixar para vocês, principalmente considerando que você deve esperar o coelho estar no quadro para realizar tarefas, é que você não tenha pressa de selecioná-las, né? Principalmente pensando que você já pode deixar algumas tarefas sendo adiantadas na sua fazenda e quando o coelho aparecer, você já consegue realizar e finalizar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vejam só, tenho cinco tarefinhas disponíveis, quero realizar as cinco junto com vocês. Então, olhando aqui no quadro, eu já vejo que tem várias tarefas de produções, tem algumas de plantações, entregas e colheitas. Então, por exemplo, tarefa de produção, produza e colete três pipocas com mel. Seleciono a tarefa e essa é uma tarefa que eu já posso deixar pronta. Então, olha só, eu já tenho na minha pipoqueira as três pipocas prontas e com isso eu já consigo concluir a tarefa ao mesmo tempo que eu acabei de selecioná-la no painel. Isso facilita bastante, principalmente em relação a finalizar a tarefa de forma rápida e também para que haja a captura do coelho. Então, ao mesmo tempo que você ainda não está realizando a sua tarefa porque está aguardando que ele chegue, você já está adiantando ela na sua fazenda. Olha só, eu tenho a opção de selecionar novamente esta tarefa da pipoca com mel, caso eu já tenha a produção feita também. E temos aqui uma outra tarefa de produção que é em relação ao bolinho de amora. Então, vou selecionar com vocês, venho na minha padaria e olha só, já tenho aí mais uma tarefa que foi concluída. Então, vejam que durante esta corrida as quantidades de produções também são baixas, somente três unidades. Então, até mesmo quem ainda está começando e quem é um jogador iniciante tem slots suficientes para produzir três unidades de produção em cada edifício. Então, todo mundo consegue acompanhar e já adiantar as tarefas durante esta corrida. Bom, vejam aqui que tem mais uma do bolinho que eu posso selecionar. Então, seleciono e concluo, já que eu havia deixado mais de três unidades produzidas lá na padaria. Vou mostrar para vocês como seria uma tarefa de plantação. Então, olha só, tarefa da colheita, que é em relação a recolher 38 unidades de abóbora. Seleciono e também é uma tarefa que eu consigo me adiantar, porque é uma plantação que eu já consigo deixar somente para fazer a colheita. Então, olha só, fiz, contabilizou e finalizei a tarefa também. Então, todas as tarefas basicamente eu consegui finalizar assim que eu selecionei, de forma fácil e rápida. Aqui temos outros tipos de tarefa. Então, por exemplo, tarefa da cidade, você também consegue estar adiantando, servindo já os seus visitantes por lá e deixando eles prontos. Então, por exemplo, aqui seria em relação a servir dois visitantes da cidade na lanchonete. Então, eu venho até a minha cidade, abro a prefeitura, venho na aba prontos e vejo aqui se eu teria visitantes prontos na lanchonete. Se eu vejo que eu tenho, eu retorno ao quadro de tarefas, seleciono, volto até a cidade e coleto a recompensa apenas daqueles visitantes que iriam aonde eu precisava para concluir. Então, mais uma tarefa que foi concluída de forma fácil por já ter os visitantes prontos por lá. Então, tanto a tarefa de produção, tarefa de plantação e de cidade podem ser adiantadas de forma que quando ela aparecer no painel, você já consiga selecionar e finalizar aí. Tá legal? Vejam só que eu já concluí então as cinco tarefas diárias que eu havia disponível por hoje. Aqui aparece também a opção de comprar tarefa extra por dois diamantes. Essa opção aparece todos os dias, então, diferente de uma corrida comum, que a gente consegue comprar apenas uma tarefa extra no final aí, pelo valor de dez diamantes, aqui temos a opção de comprar todos os dias durante a corrida pelo valor de dois diamantes. Lembrando que será uma tarefa comum dessas que estão no quadro, com a pontuação no máximo de 50 pontos também. Vejam só, aqui não está aparecendo coelhinho, como eu havia falado para vocês, porque o primeiro já foi capturado, liberando a primeira ferradura de recompensas. Então, quando eu volto ao painel, já aparece para mim o tempo em que o próximo coelho irá chegar. Então, olha só, próximo coelho em um dia e quatro horas. Considerando que todas as tarefas que estão no quadro serão redefinidas a cada 24 horas, então, quando o próximo coelhinho chegar, não serão mais as mesmas tarefas que estão no momento no quadro. Então, por exemplo, não será de colheita de pipoca com mel, não será de colheita do bolinho de amora, em relação à plantação de abóbora e girassol, serão já tarefas diferentes, ou seja, novas tarefas. Então, o ideal para já conseguir se adiantar para isso é esperar aí que haja a troca de tarefas no painel, daí a 24 horas, para que você consiga, então, deixar novamente várias tarefas prontas e, quando o coelhinho chegar, conseguir capturá-lo aí de forma fácil. Vejam só que aqui, em relação às ferraduras da corrida, a pontuação é baixa entre uma e outra e ainda temos as extras do coelho. Então, temos como resgatar aí muitos prêmios durante o final. Vejam só que já liberamos algumas ferraduras até então e ainda tem muitas e muitas outras até o final da corrida. Aqui, no registro de tarefas da corrida, é possível acompanhar quantas tarefas já foi realizada por cada membro da vizinhança. Vejam que, por exemplo, tem alguns membros que realizaram seis tarefas, ou seja, fizeram a tarefa extra com custo de diamantes e aqui mostra também ainda quem não realizou, ou seja, quem ainda tem cinco tarefas disponíveis para realizar hoje. Mesmo que o coelho já tenha sido capturado e ele não retornará ao quadro ainda hoje, é necessário que todos os membros façam as tarefas. Por quê? Precisamos de pontuação para conquistar as próximas ferraduras. Então, é super importante cumprir todas as tarefas aí diariamente, principalmente considerando que são tarefas fáceis de cumprir e tarefas rápidas. Então, o foco sempre será realizar tarefas enquanto o coelho estiver ao quadro, mas, ainda assim, mesmo que já capturado naquele dia, se você ainda tem tarefas disponíveis, você deve cumpri-las pensando na pontuação para as próximas ferraduras. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje que tenha esclarecido algumas dúvidas que muitos ainda têm, principalmente aqueles que ainda não correram em determinada corrida e não conhecem as regras. Se você ainda tem alguma dúvida em relação à corrida descontraída ou do coelhinho, já deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Super, super beijo e até o próximo!